Diz que o carro estava perdendo força Show de bola Muito bom, muito bom, muito show, muito show, viu o passeio Teve os perrengues, mas tem que ter Toda viagem, todo passeio tem que ter Senão não tem graça Ainda tem um chãozinho para nós chegar na cachoeira, viu Está difícil, está difícil Está dizendo que o carro está perdendo força Agora o homem desembestou Doidou agora o homem Eita, meus amigos Só vocês mesmo aqui para sentir, viu O friozinho Aí, a galera O convô de carro aí A BR aqui é meio estreita, mas Pelo menos está bom usar o asfalto, né É, o carro aí não está legal não Porque esse carro não tem força Não estou acreditando não Não estou acreditando não Bonito, viu aqui? Olha as pedras Olha a paisagem aqui de bananeira E tem banana, viu, meus amigos? Igual os cachos, não é só os pés não, viu? 182 km rodado De Natal até aqui, viu? É chão Neném tá vindo aí atrás Acompanhando aqui o último da fila, né? Que é o carro aí Bananeiras é longe E a cachoeira é muito mais Cachoeira do roncador É o destino final da passeada aí Depois é só voltando Vamos passar em Pacifica E a galera foi na frente aí, viu? Foi embora Só que aqui tem que ser na manha No pulinho do gatinho Olha aquela casa Que o cara fez lá No topo da serra Galera foi embora mesmo, viu? Essa que o carro agora desenvolveu A chuvinha passou aqui E a galera rochou, viu? Tá vindo mais outra chuva aí Pra pegar nós Aqui pra cachoeira é mochega Cavalinho aí doido pra sair A gente já passou Aí vai um ali na frente Vai um ali na frente Tá achando que a gente já se perdeu Mas vai um da gente ali na frente Se eu não me engano Ali, ó Bastante carro aí, ó Valei na frente O pessoal O mano aí Pensou que a gente tava perdido Porque quem vai na frente É quem sabe Nós não sabemos Eu já vim aqui uma vez Mas faz muito tempo Não lembro mais Mas estamos no caminho É porque é longe mesmo Caminho da cachoeira Do roncador Olha a igreja ali em cima Que maravilha, viu? Galera toda esperando aí Galera toda esperando aí E é nóis É show Só vem quem tem negócio, compadre Chegou Chegamos É só não sei se a cachoeira tá perto Já passamos Então vamos lá A igreja ali em cima Olha a Ruth A igrejona Bonita E chegou a chuvinha Bananeiras Olha aqui a entrada de bananeiras Meus amigos Chegamos em bananeiras Na cidade mesmo Entre no clima Curta o melhor São João De sua vida Vem pra bananeiras Paraíba Paraíba masculina Quer dar aquele passeiozinho Olha aí a pracinha aqui em Bananeiras As três bananas ali Olha aí Show As três bananinhas Ei rapaz Gostou das bananinhas ali, Ruth? Uma baibuda e outra De bigode Vamos de frente Ainda tá longe, viu minha filha Não esquece de comentar, meus amigos Vamos pegar aqui A esquerda Bora Vamos embora Vou fazer um susto aqui É, Dilma Chegamos Não pode imprensar ela na subida não Isso E é? Não pode imprensar ela na subida não? Diz que não é pra imprensar você na subida não Show Bora, 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 bora Vamos voltar, é? Vamos pra onda agora, Ziano Direto, direto Bora Bora, galera Show Simbora, 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 simbora Vamos lá É só os tops, viu? É só os tops E aí, Dudu? Vamos O passeio tá começando a ficar massa agora, viu meus amigos O show é daqui pra frente O show vai começar, viu? Olha aí a igrejinha Boa tarde Que Deus abençoe O bom é por aqui, viu? É É bom numa moto Chegou a chuvinha Todo mundo querendo conhecer a cachoeira É show, papai Olha a vista Massa, viu? Ai Ai A camisinha aqui é estreita, viu? Só passa um carro Um tem que parar pro outro passar Eu disse a vocês que o rolé ia ser massa, viu? Tenho certeza que vocês ainda não conhecem esse caminho Passeiozinho aqui é pros poucos, viu? Gabriela tá vindo aqui pela primeira vez Com 15 anos de idade Né, minha filha? E chegamos aqui no túnio Chegamos aqui no túnio Show aí, ó Show Quem vai tirar retrato? Quem vai tirar retrato? Show de bola Vamos passar É, vamos passar Vamos passar Vamos passar Vamos passar Eita, a galera gosta Filmar a galera pra trás aqui A galera gosta desse moído Simbora É nóis A galera faz a festa, viu? Vai ter retrato Vai ter retrato Vai ter retrato Vocês vão gastar a gasolina de voltar, viu? Não digo nada Vamos abrir aí Vamos abrir Sai do meio, Hulk Tirar o retrato Tirar retrato Desce, filha Vamos tirar retrato Vim não tirar retrato no túnio Não dá certo É show É show É show Bora, Dudu Eu só tô filmando Dudu Ei, São Pedro Tá em peso aqui, viu? Tô dizendo Cadê Gabriele Pra pegar no celular? Show Diga E aí E aí Ah 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 já